A trajetória de Renato Russo, antes de ser o líder da geração Coca-Cola, é tema do filme Somos Tão Jovens. No Espaço Mix, bater um papo com o elenco, olha aí. A dificuldade foi associar todas essas vertentes de interpretação, o cantar, o tocar, o atuar, pensar em tudo isso para depois não pensar em nada disso. Isso era o mais difícil a princípio, mas durante o processo se deu naturalmente. Por eles serem de verdade, eu tenho muito mais referências para me alimentar. Mas ao mesmo tempo, esse material acessível torna essas imagens, essas referências de imagem muito fortes para as pessoas. Então isso é um desafio também, você convencer esse espectador que tem a imagem do Luciano viva, que tem a imagem do Renato viva, você convencer de que você é o Renato mesmo tendo olho verde. Mais harmonia, mais melodia, menos barulho, mais ensaios e também sem letras explicadinhas e sem solista. Sempre fui um ouvinte que admirei o Renato, a música do Legião, toda essa contribuição deles para a criação de uma identidade de um rock nacional. Toda essa consciência eu tinha, mas nem tinha discografia completa. Acho que eu tinha só o cassete do Que País É Esse herdado do meu irmão. A banda Aborto Elétrico era uma banda de turma, né? Era uma banda muito boa, maravilhosa, mas era uma banda de garagem que fazia show nos colégios, que fazia show nos pátios, que fazia não sei o quê. E o Renato achava que o sonho dele de se tornar uma superestrela do rock não ia caminhar para ali. Em um país com uma cultura musical riquíssima, ele conseguiu deixar sua marca e criar o que viria a ser conhecido como o Rock de Brasília. Eu estudei toda a linha do tempo dele e fiquei procurando que pedaço, porque eu não queria fazer um filme sobre uma vida inteira. Mesmo para quem viveu 36 anos, uma vida inteira ficaria um filme meio mecânico, na minha opinião, ou então muito simbólico, e eu queria fazer um filme bastante realista. Que barulho é esse? Esse barulho é o futuro! Irônico, temperamental, Renato Russo era tratado quase como um messias para os jovens dos anos 80. Eu acho que isso é o poder do próprio Renato, esse ar transgeracional que ele tem. Ele consegue se comunicar geração após geração com as pessoas que começam a viver aquele período de passagem da adolescência para a idade adulta, aquela descoberta do mundo, das inquietações, das dúvidas, as pessoas procurando o seu lugar no mundo. Foram muitas coisas importantes, desde as frases curtas com um efeito universal de estímulo para que cada um seja melhor, como é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem, ou então resumindo tudo, é só o amor. Isso aí ecoa na minha vida e me faz querer ser um ser humano melhor para que a vida seja melhor para mim, para você, para todo mundo. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Aí ele cria o trovador solitário, começa a sair do punk, faz umas músicas mais para o nível Bob Dylan ou qualquer coisa assim, que são Eduardo e Mônica e o Faroeste. E aí o próprio punk no mundo muda, o punk veio pós-punk, é o Joy Division. Aí o Joy Division já muda a cabeça dele e ele já cria então a legião. A história está bem fiel ao que aconteceu em Brasília, Brasília, aquele lugar estranho, esquisito, uma cidade com 20 anos de idade. E está a questão daquela turma toda criando, produzindo, fazendo música, se conhecendo, se transformando ali naquele lugar e através da música se comunicando. Ele mostra as coisas de uma forma mais leve, é complicado mesmo trazer isso tudo. Mas espero que o filme ainda consiga trazer as pessoas em alguma coisa estranha, porque como o Dado falou, é uma cidade, tudo era bem diferente de uma cidade como São Paulo, Rio e tal. Está tudo ali no filme, está muito bacana. Agora só falta a foto histórica, ali, com o poder no fundo.